Miss São Bernardo do Campo é coroada Miss Universo São Paulo 2024. Confira! Nossa gente, olha, foi tanto trabalho hoje que a gente não conseguiu nem processar ainda, nem aproveitar tudo isso aqui de maravilhoso que ficou. Mas assim, a expectativa que eu tenho é que vocês gostem muito do show, que seja um show maravilhoso que a gente planejou e que a Miss Universo São Paulo seja maravilhosa e seja a altura de realmente representar todas as mulheres do estado de São Paulo. É um momento importante para a Conect TV, é uma parceria grandiosa com o concurso Miss Universo São Paulo que abre portas para um universo gigante que existe, um mercado mesmo que existe nesse mundo Miss e a gente pretende avançar dentro desse mercado, oferecendo mais serviços, oferecendo sempre melhor qualidade e ajudando com que esses grandes eventos tenham maior visibilidade, resgatando o glamour, resgatando a seriedade e resgatando a importância desses concursos, que em alguns países do mundo são mais importantes que partidas de futebol, né? Venezuela, México, países da Ásia, o país para para um grande concurso. Então, a nossa contribuição é aumentar a visibilidade. Para mim, tem um gosto muito especial, são 40 anos, mais de 40 anos que minha família organiza concursos na região Oeste da Grande São Paulo. Então, para mim, também tem um gostinho especial, familiar, por causa da Companhia Panteras, minha mãe, minha irmã, meu irmão, que sempre lideraram esse tipo de evento e agora a gente está aqui fazendo parte de um grande evento, estou muito feliz, um dia especial. Gente, eu respiro o mundo Miss, eu vivo o mundo Miss e, assim, é uma honra enorme estar aqui. Rê, muito obrigada e ser a primeira mãe para mim foi mais que especial e eu trouxe a filhota junto para viver também um pouquinho desse universo que eu amo e sempre uma honra. O evento está lindo, estou com a maior expectativa do mundo. Será que vamos ser uma mamãe eleita nessa noite? As expectativas são todas. Estamos a mil aqui com as emoções, esperando que já todo o público comece a chegar aqui nesse lindo evento e as candidatas estão lá se arrumando para estar belíssimas nesse maravilhoso palco que a gente construiu com tanto amor e carinho para elas poderem realizar todos os seus sonhos. Então, eu estou ansiosa, hoje a Renata está vestindo legítimo couro, eu também estou vestida de legítimo couro e eu espero que a ganhadora seja a que mais mereça mesmo e ela também vai ganhar um legítimo couro. É uma marca especializada em roupas femininas e masculinas, vestuário em couro legítimo. Eu acredito que ser Miss para mim trouxe de positivo na minha vida o meu projeto social, a visibilidade do meu projeto social. Eu tenho um projeto social com crianças e o mundo Miss para mim aumentou ele e fez com que eu pudesse mudar a vida de muitas famílias e muitas crianças. Eu tenho um amor por esse mundo e é que eu faço tudo com muito amor e o meu projeto também. E essa bandeira aí de onde que é? De Araras, São Paulo. Sim, eu sou coordenador da Miss Araras, Vitória Granato. A gente está em preparação desde dezembro e se Deus quiser, essa noite a coroa vem para Araras. Araras nunca venceu o concurso, então a gente está numa expectativa muito alta. Sou coordenador de três Misses. Carol Valentino, de Salto de Pirapora, Thaís, de Campos de Jordão e Ellen, de Itatiba. Viu, mas não gera ciúme isso aí não? Não, porque todas estão dentro do meu coração. Como é que está a expectativa? Ah, muito grande, né? Ainda aí fez um trabalho excepcional durante um tempo já. Como ela já vem desse trabalho de moda, televisão, hoje é um dia muito importante para a gente. Então, a torcida é toda dela, né? Olha, acredito que fazer um desfile não é fácil, né? Mas hoje os projetos de lei, graças a Deus, estão andando bem. A gente acabou de aprovar um projeto de lei Milhas Solidárias, que atende hoje a necessidade dos atletas em viagens competitivas. Então, é de grande importância para a gente o trabalho político pelo esporte. Mas hoje é totalmente voltado à passarela. Tony Santana, o que você está esperando para essa noite, para esse concurso? Eu estou esperando que minha amiga ganhe. A candidata Inaê Barros, de Jundiaí. Então, eu estou muito feliz e estou querendo muito que ela ganhe. Por que você acha que ela vai ganhar? Cara, eu acompanho a Inaê, não vou falar como artista, né? Ela como influenciadora e como Miss. Há muitos anos, além de ser amigo dela, cara, ela batalha muito, ela é guerreira, hoje ela é mãe. E esse ano é a primeira vez que o concurso do Miss está recebendo mães, né? Mulheres que já foram mães. Eu achei isso super legal e uma inclusão bacana. Então, eu acho que atualmente ela merece por conta disso também. E você, fala um pouquinho das novidades do seu trabalho. Ah, eu estou muito feliz. Recentemente, bati 3 milhões no YouTube. Eu sou uma das maiores 100 contas do Kauai também. Ou seja, não tem gratificação melhor. Estou muito feliz. Vai ser difícil. Porque a gente tem que olhar o conjunto. Todas, assim, transmitindo uma coisa bonita por dentro também. Sorriso bonito, corpo bonito. Bom, vamos ver. Vamos ver quando tirar o vestido de maiô para a gente ver como é que está a boa forma. Tem boa forma, né? Tem que estar, tem que estar. Eu vou olhar. Olha, bom, eu estive no confinamento, né? Eu fui júri preliminar das meninas. Eu também assisti o ensaio, então eu já tinha visto um spoiler dessa dancinha aí. Eu achei incrível. Eu acho que as meninas estão lindas, estão maravilhosas, de dourado, né? Estou muito animado para ver a Bianca e a Lorena apresentando juntos. Sou muito amigo delas, sou fã também. Então, eu estou muito feliz. Estou muito alegre de estar aqui. Eu tenho certeza que a gente tem 32 candidatas maravilhosas, super competentes para representar o estado de São Paulo no Miss Universe Brasil em setembro. Então, eu acho que qualquer uma das meninas que vencer vai ser uma escolha certeira e eu tenho certeza que a gente vai ter grandes chances de ganhar o Nacional. Cara, espetacular, lindíssimas. Reforço aqui o que eu falei o dia inteiro. É uma responsabilidade imensa estar aqui porque elas estão belíssimas. Dá para ver todo o trabalho que foi feito. E, além de tudo, é um sonho para cada uma delas. Então, estou aqui no meu papel de jurado para ser o mais justo possível diante de tanta beleza. O senhor está torcendo para alguém? Sim, Lara Soares. O que o senhor é dela, irmão? Namorado. Ah, então ele é mais feliz. O que você acha? Ela está nervosa ou você acha que ela vai bem? Acho que ela está um pouquinho nervosa, mas ela vai bem. Aqui é o braço! Aqui é a Lara! Está para sair a top 5 e a expectativa. Como é que está? Eu estava falando aqui com a Lara. Está muito complicado que a gente gosta de uma coisa em uma mídia e de outra coisa em outra mídia. Mas, no geral, eu acho que o nível está bem, assim, nivelado, né? Está no nível normal, assim. Eu não vi nenhuma resposta super forte, uma resposta super fraca. Eu acho que as meninas estão preparadas e eu gostei de uma ou duas ali, eu acho que elas são interessantes, mas ainda não sei quem eu votaria para ganhar. Vai depender do top 5, né? Essa parte de entrevista é muito complicada, porque é muito difícil você estar num palco em frente de milhares de pessoas, centenas aqui, milhares de pessoas, até milhões de pessoas vendo, e você ter que responder uma coisa, assim, de imprópito, né? Mas eu acho que elas todas tiveram um nível muito bom. Teve uma que realmente disse o que eu queria ouvir, mas eu ainda estou em dúvida entre duas. Vamos ver. Natália, como é que fica o coração nessa hora que vai anunciar o top 5? Ai, fica muito emocionado. Eu relembro tudo que eu vivia, como se eu estivesse no palco, sendo chamada para o top 5 também. É muito, muito gostoso reviver sempre que eu sou jurada. Parece que eu estou concorrendo novamente ao concurso. A Miss Universo São Paulo, que representará o nosso estado, no Miss Universo Brasil, é a Miss São Bernardo do Brasil. Olha, meu coração está disparado até agora, não sei se vocês conseguem perceber, mas eu me preparei muito. Eu estava lutando por essa coroa para poder representar todas as pessoas que vieram antes de mim e quem vai vir depois de mim. Foi muito especial, então eu tinha que me preparar para poder representar da melhor forma possível. Você já tem uma grande experiência internacional e aí já está preparado para o Miss Brasil e para o Miss Universo? É o que eu mais quero e continuar com a equipe Miss Universo São Paulo e seguir em frente, me preparando cada dia a mais e lutar por aquela coroa e talvez outra coroa em dezembro. É o que eu quero. Maravilha, parabéns, sucesso. Muitas graças, muito obrigada. É um sentimento de muita realização, porque eu tenho 34 anos, eu sou mãe de dois meninos, eu sou uma trabalhadora comum e eu estou aqui como vice Miss São Paulo, então é um prazer muito grande, uma realização pessoal enorme. Bom, eu falo que a minha preparação para estar aqui hoje, ela foi ao longo da minha jornada a vida inteira. Eu sempre participei de concursos de beleza regionais da minha cidade e aí surgiu a oportunidade de ser apresentadora. Então eu sou apresentadora de concursos, a comunicação ela é a base da minha vida, trabalho na área de comércio exterior, então para mim é muito importante a comunicação, saber me expressar e eu amo fazer isso. E agora, gente, com essa oportunidade, eu estou muito feliz de ter pegado o terceiro lugar e eu falo para vocês, acreditem nos seus sonhos, porque eles podem se tornar realidade. Muito obrigada. De gratidão, eu estou muito feliz, eu estou muito realizada. Tinha 32 mulheres excepcionais e chegaram no top 5, quarto lugar no Miss Universo São Paulo, o concurso mais competido que existe, eu estou muito grata, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. E quais são os próximos passos agora? Bom, eu sou bailarina, eu trabalho no SBT, né, sou bailarina do SBT. Eu acho que agora os próximos passos é levar esse legado para frente aí, preparar meninas, ajudar as meninas que têm esse sonho. As mulheres, mães, casadas, que é extremamente importante, porque elas acham que não é impossível, mas é possível. Para mim, estar aqui é uma honra, é muito gratificante. Eu me emocionei, porque não foi fácil, foi desafiador. Essa última semana para vir para o confinamento foi uma semana que aconteceu muita coisa. Então, conciliar trabalho, filho, marido, casa e o Miss foi, assim, um grande desafio, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho. Ficar no top 5 para mim é uma honra enorme. Eu estou muito feliz e grata a Deus pela oportunidade de vivenciar isso. Qual mensagem você deixa para as mulheres que foram mães e tiveram que adiar por um tempo o sonho? Qual mensagem você deixa para essas moças? Eu vou falar para elas não desistirem dos seus sonhos nunca. Deus sabe a hora certa. E nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão dele. Então, tenham paciência, sejam persistentes, que a hora de vocês vai chegar. E acreditem nos seus sonhos. Fiquei muito feliz, não esperava. Como eu disse já várias vezes, é um mundo totalmente novo para mim. Mas eu amei conhecer. Não sei se eu pretendo continuar com isso. Acho que não é muito minha praia, eu sou um pouco mais de bastidores. Mas foi incrível e eu estou muito feliz com a repercussão que deu nas minhas redes sociais. Vocês não têm noção como está bombando. Fiquei muito feliz de verdade. Talvez tenham novas oportunidades. Estou muito, muito feliz. Muito grata pela experiência. Foi incrível. Novamente, mundo Miss com mulheres fortes, com mulheres empoderadas, com mulheres com representatividade. E é isso que a gente viu nesse show de hoje. Muita beleza, muito conteúdo e muita inteligência. O mundo Miss é isso. É fala, é representatividade, é dar voz. Aquelas plataformas que a gente não consegue de forma tão fácil. Vocês estão fazendo isso por nós. Muito obrigada. E quais são os próximos passos agora, hein? Bom, eu sou formada em teatro. Atuo como atriz e como modelo há 10 anos. Estou fazendo um curso de design de moda noturno. Antes eu cursava economia, mas eu simplesmente amo a moda, amo a arte. Então é isso que eu estou fazendo agora. Pretendo empreender. Pretendo continuar como modelo. E apoiar as Misses maravilhosas que estão aí nesse mundão afora. O que elas precisarem de mim, elas têm um ombro amigo. E agora, missão cumprida? Agora deu pra relaxar. Deu pra relaxar. Bastante, assim, muito enérgico tudo. Bastante trabalho, mas bem satisfatório. E eu tô vendo aqui que foi um sucesso o evento. E aí, pro ano que vem, o que a gente já pode esperar? Olha, a gente tá pensando a cada ano se superar mais. Esse é o nosso intuito. A nossa missão. A cada dia fazer um pouquinho melhor o que a gente já tá fazendo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas pessoas terem ficado com a gente. É um concurso e é longo, né? Porque tinham 32 candidatas. Todas a gente dá oportunidade de ir lá de trás de gala e falar. E eu tô muito feliz com o resultado. É claro que eu tenho certeza que tem muitas outras mulheres competentes. A vencedora foi vendo os pequenos detalhes, né? E hoje encantou o público. E eu tô muito feliz. E eu acho que ela vai fazer um trabalho muito legal com a gente, com a organização. Maravilha. E como é que vai ser agora essa preparação pro Miss Brasil e depois Miss Universe? Final de julho, agosto. E setembro, já é o concurso. Então vai ser uma preparação intensa com ela, em todas as áreas. Mas vai dar tudo certo. Acho que tenho certeza que ela vai muito bem nessa próxima etapa. Então vai ser uma preparação intensa com a gente, 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 com a gente.